Você já se perguntou como grandes produções musicais surgem nos estúdios? Hoje, no canal Brutal Kiki, vamos te mostrar 10 curiosidades sobre produção de música que talvez você nunca tenha ouvido falar. Vamos nessa? 1. DAW. O coração do estúdio. A maioria dos produtores musicais hoje usa um software chamado DAW ou Digital Audio Workstation. Esse programa é o centro de todo o processo de produção, permitindo que faixas de áudio, instrumentos virtuais e efeitos sejam organizados e manipulados com precisão. Sem DAW, a magia não acontece. 2. O poder dos plugins. Os plugins são ferramentas digitais que simulam instrumentos e efeitos de áudio. Eles são essenciais para modelar sons e criar efeitos que seriam impossíveis de reproduzir no mundo físico. Grandes hits que você ouve por aí tem toneladas de plugins envolvidos. 3. A guerra do volume. Na produção moderna, os produtores lutam para que suas músicas sejam cada vez mais altas, uma prática conhecida como Loading's War. Porém, músicas muito comprimidas podem perder qualidade e dinâmica. Então, o equilíbrio é chave. 4. O segredo dos graves potentes. Sabe aquele grave que balança o peito? Ele muitas vezes é resultado de camadas de sons diferentes. Os produtores combinam kicks, sintetizadores graves e subgraves para criar aquele impacto profundo que a gente ama sentir. 5. Nem todos os instrumentos são tocados ao vivo. Embora você ouça guitarras, pianos e até baterias em muitas músicas, nem sempre esses instrumentos foram tocados de verdade. Muitos sons são criados com amostras digitais, chamadas de samples, ou por meio de instrumentos virtuais. 6. Automação é essencial. A automação é um dos truques mais poderosos na produção musical. Ela permite que o produtor programe mudanças sutis no volume, efeitos e outros parâmetros ao longo da música, dando dinamismo e vida à faixa. 7. Mixagem e masterização, fases cruciais. Após gravar e organizar as faixas, vem a mixagem, onde cada som é ajustado para soar bem em conjunto. A masterização, por sua vez, garante que a música tenha qualidade final para tocar em qualquer plataforma, seja no rádio ou nos fones de ouvido. 8. Camadas de som invisíveis. Você já ouviu falar de sons invisíveis? Eles são faixas de áudio que você não percebe conscientemente, mas que estão lá para preencher o espaço e dar mais profundidade à música. Essas camadas fazem com que a faixa pareça mais rica sem você nem perceber. 9. Referência de áudio. Antes de finalizar uma produção, muitos produtores utilizam músicas de referência. Eles escutam faixas prontas de outros artistas para comparar mixagens e masterizações, garantindo que o som final esteja no mesmo nível de qualidade. 10. Produção em casa está em alta. Com o avanço da tecnologia, muitos produtores estão criando hits mundiais de dentro de seus próprios quartos. Com apenas um bom computador, alguns clãs e muita criatividade, dá para produzir uma música de sucesso sem precisar de um grande estúdio. E aí, curtiu essas curiosidades sobre produção musical? Se inscreva no canal Brutal Kik e ative as notificações para mais conteúdos como esse. E lembre-se, a próxima batida pode ser a sua. E aí, curtiu! E aí, curtiu!